Tamo aqui no estacionamento. Aqui, entra no estacionamento dele, patrão. Pela lateral, de frente pra construção, sabe? Sei. Dá a quadra nele, tá vendo a construção. Tem um portãozão. Eu vou na frente. Pera, eu tô virando aqui a carangadura. Aqui, ó. Nós. Aqui, ó. Esquerda. Ô, ô, ô. Impressionante aqui. Isso, o Paulo Sensei? Ó, ó. Mas... Opa! Aí vocês vão falar, por que você tacou e gastou à toa? Porque eu tenho infinito, cara. No Prime Video, bugou na minha mão, ó. Ó, cara, ó. Eu tenho infinito, cara. Já vi que hoje o couro vai comer. Hoje o couro coube. Hoje vai ter festa junina, viu? Vai ter fogueira. Meu amigo. Cara do céu. O que? Hoje o Paulo Sensei vai fazer. O Paulo Sensei vai vencer. É. Ô. Aí, patrão. Tão bem, gente? Tão bem? Tão. Tão. Tão mais. Tão já atualizar aí. Tão já renovado. Tô até com medo dessa atualização. Tô ainda com a vida. A atualização é, resumidamente, o seguinte, patrão. Pronto pro Pet Note. Então, na tua obrigação lá, né? E eu, Celcinho, tava fazendo a patrulha preventiva, né? Dando aquela volta na cidade, ver se tem alguma coisa disponível. Celcinho deparou com uma viatura em frente à loja 1. E a gente pensou, porra, vamos levar. Celcinho entrou, fez o protocolo, passou o nedrante, como sempre. Chegamos no QG, fomos picar o carro, patrão. De repente, quando termina de picar o carro, me sarta um homem do porta-malas e era a polícia. Aí eu puxei a arma, nem raciocinei, né? Vou matar, eu ou ele. Ele apontou a arma pra nós, eu meti a bala nele. Falei pro Celcinho, acorda, Celcinho. Matei o policial lá dentro. A história já tá bizarra que o bagulho acertou o tiro, né? Não, é isso que eu digo. Na hora que tem que acertar, eu acerto, patrão. Não, eu posso dar um adendo aqui. Ele deu até rolamento, tá? Deu até rolamento. Rolei pra ele, tá, patrão? Aí comecei a ficar nervoso, falei, Celso, pega o... O Celso pegou o pager, vamos passar nele e vamos dar fuga. O Celso pegou o pager, nós ia embarcar no carro e ralar. Quando eu abro a porta, patrão. Tchaca, 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 tchaca. E todo aquele bolo de... Mano, não vai dar tempo de nós sair, vamos pegar lá no flagrante. Aí a foto que eu mandei aí, cês viram? Exato. Essa foto aí foi do caralho, mano. Nós voltou, eu te avisei, nós fizemos o juramento, mano. Nós não vai dar fuga e vai dar flagrante. Se tiver que morrer, vamos morrer aqui dentro, metendo bala, fio. Aí cê ficou lá dentro. Ficamos duas horas e quarenta e cinco minutos. Nunca, então até agora... Ficamos duas horas e quarenta e cinco, o policial esticado na horizontal. Duas horas e quarenta e cinco. Pelo amor de Deus. Dentro do QG, filho. E os policial tentando entrar, nós vimos o futuro dele, padrão. Eu tinha fechado a live, cara, num dia desse... Não, não, ô, padrão. Cê tinha que ver os policial, eu vi os futuro no policial, se assim, fala pra ele. Ah, não, tentando enfiar a cabeça na porta. Tá desgraçado, filho, entendeu? E nós aqui, ó, traquinado. E a gente... Aí tinha aquelas duas opções, né, padrão? Tá todo risado aí, mas é história pra se chorar, né, padrão? É, ri pra não chorar, filho. É que depois que passa é engraçado, né, padrão? Mas na hora é adrenalina. Aí a gente tinha duas opções, chefe. Chamar o QRR e nós entregar que nós tava dentro. E manter e aguentar no osso. Aí optou por aguentar no osso, né, cara? Mas assim, infelizmente, chefe, não é querer... Mas então, resumindo, peraí, só pra não perder aqui o raciocínio. Isso, perder ali. Eles não sabem quem é, então, porque já que o policial que entrou morreu e ninguém entrou, eles não viram a cara de vocês, né? Não, morrer, vou te falar o seguinte, podia até chamar no pedal nele, não é que não quis, entendeu? Mas teve alguma discussão, alguma coisa? Vou entrar ou nada. Nada, nada, eles tentaram forçar lá a fechadura. Então peraí, então a gente tem salvação, eu acho. E aí não tem, né? Assim, padrão. É, não é agradável, né? É porque lá é uma entrada e uma saída. A entrada eles sabem. Não, eles não sabem qual é a entrada, não tem como saber, porque eles não viram o carro entrar. Vamos passar lá de carro de grilo. Ó, padrão, eu vou te pontuar coisas importantes que tu precisa saber, tá? O policial morreu dentro do QG e o PG foi passado. Na cabeça deles, nós pegamos o corpo e rolou pela água, rolou pela rua. O corpo desapareceu no local. Mas eles não viram o carro entrar, nem o carro sair. Eles não sabem qual que é a porta, mas eles sabem que é dentro da indústria. Então se eles abrirem a perícia, se eles abrirem a perícia, em algum momento a casa vai cair. Então, pô, o tiro quando dá, fica... E que é isso, padrão? Tá abertando, né? Tá ligado? Fica um tipo assim, tu deu o tiro aqui, os corteirão todo em volta ficam tipo assim... Então, mas aí, Coutinho, eles vão... Então, é isso que eu tô falando, eles não sabem a porta, eles vão ter que abrir uma perícia pra saber, entendeu? Sim, 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 sim. Não, sim, 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 sim. Ah, tá na bunda, patrão. A água tá na bunda. Eu vou cortar asas de vocês. A água tá na bunda, mas aquele lugar lá agora, pelo amor de Deus, cara, eu não passo nem do lado mais. Não, 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 é, não. Esse negócio já e não sei o quê, tô fora, eu vou pagar pra ver, não. Não, com certeza, é isso que eu tô te dizendo, patrão. Tem os dois lados. Correr lá, catar as coisas que nós temos e passar, por favor. Eu tenho caminhão de 500 quilos, patrão. Eu tenho casa também, tem duas casas. Vamos passar tudo, meu filho. Tem como tu expandir? Expandir o baú? Não, expandir o local no teu tablet? Mas não compensa expandir se o bagulho tá ordenado, velho? Mas será que se expandir, não sei, tem como expandir pra um outro? Ah, mas não compensa? Não, mas expandir pro mesmo lugar, é. Pro mesmo lugar, deve ser aquela porta lá atrás, eu tenho certeza. Foi só uma dúvida. O que que o bagulho ficou... Cara, o negócio é o seguinte, patrão, eu vou te falar, tá? Agora nós tá rindo... Vamos salvar a nossa, primeiro, né? Tá dando risada, mas vamos pegar um caminhão. Caralho, velho. Não, dando risada, mas eu tô apavorado. Tem 1.150 quilos por nelada. O caminhão tem quanto? É o seguinte, mas aí é muito quilo de material. É o que a gente faz, ó, abandona as drogas, pega todo o material, faz em rastreador e carrega em rastreador, que vai ficar levinho, pronto, acabou. Exatamente. Pega as armas e já era. Tá muito pesado, chefe, por causa do material. A gente desmancha os materiais em rastreador, estoca no caminhão e tá feito o boliche. Mas ele estima a polícia lá agora, entancado lá. Vamos dar uma limpa no local, então. Vamos lá, vambora, vamos ver. Ô, a boa, esvazia a mochila. Esvazia a mochila e tenta pegar tudo. Esse meu carro aqui é uma boba, cara. Tem que ser um carro rápido. Tá, vamos com o meu, filho. Vamos lá, eu vou guardar o meu aqui. Vamos lá. Eu tô com o meu aqui, mano. Tem que esvaziar tudo. Não, relaxa. Vamos ver o ambiente primeiro com o patrão. Ele não vai dar um jeito, eu também tô com pouco. Mas assim, é... Ah, que isso, cara. É muito peso por causa dos materiais. E não por causa das coisas que tem. Eu tô falando, tipo assim... É material e pneu que tem muito. Pra gente pegar o... Mano, o...